E de repente, não mais do que de repente, também era dito aqui que o governo não poderia comprar vacinas sem aprovação da Anvisa. Foi dito aqui que o governo não poderia adquirir vacinas sem uma lei. Também sabemos todos nós que o governo pode editar uma medida provisória e ela tem validade imediata. Portanto, este argumento não vale, como não valeu o argumento da não decisão ou autorização da Anvisa para a compra da Covaxin. Não valeu. A Covaxin foi negociada e foi comprada, ou seja, contratada, sem que houvesse, até aquele momento, uma autorização da Anvisa. A autorização da Anvisa foi posterior. Senhor, hoje nos deparamos com um representante de uma empresa que, ao longo dos anos, senhor presidente, senhor relator, quero mostrar aqui, no ano de 2019, isso é o que ainda estava ativo, o Luiz Paulo Dominguete, general Heleno comendo o fígado do Lula, ao alho poró. Depois, o esquerdista Ivan Valente, líder do PSOL, vive distorcendo a realidade. Aqui, também, ele se referindo e dizendo, repostando, de um deputado ligado ao presidente Bolsonaro. Ele também posta as ligações telefônicas de um ministro do STF para um criminoso condenado em segunda instância. Ele também posta, general Vilas Boa sai em defesa da Lava Jato e de Sérgio Moro. Ele também posta, a esquerda unida contra Bolsonaro. Ciro Gomes surta e ataca Maria do Rosário. Ele também posta aqui, esse é o meu presidente, Jair Bolsonaro. Luiz Paulo Dominguete também diz, aqui, na Terça Livre, eu só faço isso, esse caso que pode comprometer, está arruinando o Bolsonaro. Ou seja, ele tem vários postes de defesa do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele aqui diz que é representante de uma empresa e que se diz, vender vacina. É importante dizer aos brasileiros que o governo do Brasil, para não cairar dúvidas, não precisa de intermediação para aquisição de vacinas com nenhum laboratório. O governo do Brasil, que tem o maior programa de imunização do mundo, não precisaria de intermediação para adquirir vacina de nenhum laboratório do mundo. Nenhum. E, vossa excelência, a convite, e no jornal, vossa excelência vai e diz que participou de uma reunião onde foi cobrada uma propina de um dólar por dose, de 400 milhões de doses da empresa Davat, que o senhor representava. É importante dizer, aqui, que tem um e-mail recente do presidente da Davat, que diz o seguinte. Primeiro, é importante dizer que vossa excelência falou que foi apresentado pela Senar e que a Senar, ela é ligada à base de apoio de Bolsonaro. O cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, Luiz Paulo, chegou ao Ministério da Saúde através de uma ONG ligada a políticos. A associação que permitiu a aproximação do Miguel de Congoverno, o senhor presidente, é o pastor Hamilton Gomes. Um dos diretores da Senar é Carlos Alberto Rodrigues Tabanese. Tabanese foi candidato a deputado do Distrito Federal do PROS, é ligado à indústria de armas. É ligado à indústria de armas. E ao clube de caça e tiro. Essas relações estranhas são explicitadas em matéria do Estadão, mostrando que a porta de entrada foi a abim paralela para que o senhor chegasse. E pelo que me parece, e o que está sendo dito aqui, pelo presidente da empresa, veja que coisa. O presidente da empresa dos Estados Unidos diz o seguinte, prestem atenção. Cardenas afirmou por e-mail que Dominguete não é representante ou funcionário da companhia e que em nenhum momento chegou à empresa solicitação para aumentar o preço da vacina. Incluímos o nome do senhor Dominguete, no FCO, que apresentamos ao governo brasileiro porque nos pediram e presumimos que ele fosse representante deles, afirmou Cardenas em e-mail enviado ao Estado de São Paulo. E no dia de hoje, a gente vem aqui achando que ele viria denunciar um esquema de propina, como o senhor fez, o senhor denunciou um esquema de propina, mas ao mesmo tempo o senhor apresentou um áudio que tenta desqualificar a outra denúncia de propina também ocorrida no Ministério da Saúde. Me parece, ou o que tudo indica, a entidade que o representa, que o apresenta, é ligada ao clube de tiros, é ligada à indústria de armas. Ao que tudo indica, e o que foi dito aqui pelo presidente da empresa, vossa senhoria, entrou no negócio a pedido. O senhor é amigo, defensor do Bolsonaro, das suas redes sociais. Que papel, vossa excelência, veio cumprir aqui? Isso não é uma pergunta direta para vossa excelência, porque o Brasil inteiro está vendo. O senhor veio aqui dizer que tem um esquema de propina, fez duas denúncias de um coronel, do exército, do diretor de logística do Ministério da Saúde, se eu não estou enganado, não é isso, senhor presidente? Fez a denúncia... Exatamente. ...duas denúncias, e ao mesmo tempo tenta colocar a responsabilidade em alguns setores do Ministério para conter, de certa maneira, a enxurrada e tentar limitar o grau de corrupção existente no Ministério da Saúde. Mas, ao mesmo tempo, vossa senhoria coloca um áudio aqui para desacreditar aquele outro que veio aqui na sexta-feira e que disse que tinha um esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Por isso, senhor presidente, eu quero fazer aqui, em pela ordem, diante de tudo o que já foi dito e visto aqui hoje, resta evidente, no mínimo, a suspeição de que este depoente aqui se encontra, o senhor Dominguete, foi plantado para desqualificar uma das principais linhas de investigação da CPI, apesar de confirmar que houve tentativa de pagamento de propina a ele. Ele que foi colocado, segundo o Cardenas, pelo próprio representante do governo. Qual seja, a denúncia de propina foi feita por autoridade do Ministério da Saúde e ele como condição para aprovar a compra de vacinas. Quem teria feito tal implante? Quem teria colocado o senhor Dominguete aqui? Certamente quem se beneficiaria com a desacreditação da denúncia de corrupção do Ministério da Saúde. Obviamente, o próprio governo. Esta é uma possibilidade que se aterroriza imaginar que o Poder Executivo possa tentar intervir numa investigação autônoma do Poder Legislativo, o que é muito grave. Tratar-se-ia de um ataque às próprias instituições democráticas. Felizmente, o próprio regime democrático apresenta os remédios contra atos que visam sua ruína. Nossa Constituição, no artigo 85, combinado com o incêndio do segundo, estabelece que são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentam contra a Constituição, especialmente contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das Unidades da Federação. Igualmente, nesse sentido, dispõe a Lei de Crimes de Responsabilidade e desde abril de 1950, no seu artigo 4, inciso 2, dentro do exposto, Sr. Presidente, solicito a Vossa Senhoria oficializar a Procuradoria-Geral da República, dando ciência dos fatos aqui ocorridos no dia de hoje, para que aquela PGR promova a competente investigação. Será que nós estamos diante de uma pessoa que faz uma denúncia que confirma a denúncia do dia anterior, mas tenta retirar do foco aquele que foi apontado como chefe da corrupção no Ministério da Saúde? Ou vocês não lembram qual foi a dificuldade e o sacrifício para apontar quem era o comandante-chefe do esquema de corrupção do Ministério da Saúde? Que a senadora Simone Tebet conseguiu arrancar depois de muito esforço. Será que é isso que está por trás, Sr. Relator, Sr. Presidente, que nós estamos vendo aqui hoje? Uma tentativa de colocar a responsabilidade nos coronéis na parte de baixo retirar o andar de cima das denúncias de corrupção quando questiona a outra a outra denúncia, quando coloca em risco a outra denúncia, ou quando questiona ou quando tenta tirar e invalidar a outra denúncia que foi feita pelo deputado Luiz Marinho. Por isso, faço essa questão de ordem. a Vossa Excelência, Presidente, e fica aqui os nossos protestos contra essa devida e essa ação de obstrução dos trabalhos da CPI de forma orquestrada e articulada pelo Executivo. Sr. Presidente, ��ado first,